E aí, pessoal, vamos começar mais um episódio do Podcast dos Sócios, episódio número 124. Quem fala aqui é Bruno Perini e estou, como sempre, com Malu Perini, minha esposa, host e rosto do Podcast dos Sócios. Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio dos Sócios. Como a gente citou, 80% dos negócios quebram, porque nós somos um país com uma grande complexidade tributária. Se você pega em rankings de negócios, do in-business, o Brasil está lá como um país onde se gasta mais horas no mundo para declarar imposto, para calcular o quanto você vai ter que pagar e fazer isso. É absurdo. E com toda essa complexidade e baixa educação, então você joga esse monte de gente de baixa educação nesse filtro da complexidade, a maioria fica no filtro. Agora, quem passa tem uma recompensa desproporcional. É o Brasil. Você vai olhar, nós somos um país que tem meia dúzia de bancos, quatro companhias telefônicas. Então, são algumas empresas que ficaram gigantescas porque quase não tem competição. Então, aquele que tem a vantagem da educação fica à frente. E a narrativa que nos trazem para o mercado é que é tudo muito difícil. A narrativa que se vende é essa, né? Não, mas é porque a gente fica na narrativa. A gente não fura essa bolha da narrativa, né? Eu estou brincando. Mas se a gente pegar 100 anos para trás, quantas pessoas existiram no Brasil? 30 milhões? Quanto tem hoje? 220? 215? Pô, se em 100 anos a gente aumentou 7 vezes a população, tem 7 vezes o mercado. Ah, mas tem mais competição. Cara, não é um mundo de competição. Porque ninguém ocupa a 100% no mercado. Então, é um pouco de quebrar essas notícias ruins, essas limitações. Claro que se eu não buscar conhecimento de quem tem, eu vou ser mais um desses 80%. Agora, tem muito conteúdo. Pô, só assiste esse podcast. Entendeu? Quantos insights ele pode tirar e etc. Então, acho que a primeira coisa que a gente tenta trabalhar, eu acho que está iniciando os 7 pilares, que tem a ver com visão de negócios. Posso falar quais são 7 aqui? Pode, por favor. Depois começa a destrinchar cada um. Então, os 7 pilares seriam, primeiro, visão e negócios, depois, marketing e vendas, o terceiro, branding e customer experience, o quarto, gestão e OKRs, o quinto, mindset, o sexto, data e growth e o sétimo, que seria a reunião de todos esses para aumentar o valor de mercado, que é a questão do equity. Exatamente. Então, você queria começar com visão de negócios. Eu queria só trazer um ponto, acho que talvez o Tiago já complementa, que é assim, quando a gente começa a falar de visão de negócios, a gente não quer dizer assim, ah, você tem que planejar sua empresa assim, não é nessa linha, essa é a linha que todo mundo fala. O ponto é, será que tu está indo a um mercado que de verdade ele está com o potencial de consumo que deveria? Porque a primeira decisão que eu tenho que ter é, vale a pena essa corrida? Vale. Já entendi que tem um mercado endereçável, que está adequado. Bem, quais provocações eu preciso ter? É aí que a gente começa o treinamento, porque em primeiro lugar eu preciso desconstruir esse senso comum de dificuldade. Nós estávamos conversando no bastidor, eu e o Bruno, sobre o livro que ele tem aí na frente, que um dos autores é o Diamandis, né? Organizações Exponenciais. E o Peter Diamandis, ele tem um outro pilar, né, muito forte, que ele fala de abundância. É, ele não é um autor, mas ele fez o prefácio. Sim, sim. É que esse livro é baseado num livro da Singularity, que são as Organizações Exponenciais, né? Foi derivado, né? Esse é em português, no caso, né? E o Diamandis, ele criou os conceitos 6Ds, enfim, tu mesmo é uma pessoa que traz muito isso na mesa, mas ele tem um conceito chamado abundância, que talvez no Brasil a gente usa abundância e as pessoas às vezes levam para o lado pejorativo, né? Parece que é desperdício. Mas na verdade a gente vive a maior era de abundância. Nunca. Pensem comigo, né? Se a gente voltar 30 anos atrás, até aproveitando, eu estava assistindo as lives do Washington Oliveto, que saíram aqui, né, do grupo, e ele mostra com muita felicidade, assim, o quanto era mais difícil no passado um novo entrante entrar. Porque no passado, as maiores empresas tinham um dedinho, as linhas de financiamento eram só para elas. Mídia, só quem tinha muito dinheiro. Regulação, ou seja, tudo fechadinho para as grandes. Hoje em dia, qualquer empresário pode estourar do dia para a noite se ele tiver as estratégias certas. Então a visão é importante para isso, para a gente tirar essa restrição e ele começar a olhar mais à frente, sabe? Posso pegar um pouco do gancho de visão e negócio? A gente fala muito sobre a visão míope do empreendedor, né? O que é a miopia? A miopia é quem não consegue enxergar de longe, de certa forma, né? Então quando o empreendedor tem uma visão míope, ele é um cara curto-prasista, não é? Então imagina que uma das grandes funções do líder, na nossa concepção, é que o líder tem que conseguir enxergar mais longe do que a maioria do time. Porque ele precisa ser esse farol, essa inspiração, esse poder de direcionamento para que ele une as pessoas em prol de uma única direção. E quem conseguir enxergar mais longe vai conseguir fazer com que esse movimento aconteça. E o ponto é que quando o líder não tem uma visão de longo prazo, ele tem uma visão curto-prasista, ele tem muita dificuldade em engajar o time e mais do que isso, ele tem dificuldade em saber por que ele diz não e por que ele diz sim. E no momento que ele confunde essas duas coisas, ele diz sim para um projeto que não deveria ter dito, por mais que ele possa te premiar no curto prazo, isso aqui vai acabar te fazendo abrir mão de algum prêmio muito maior lá na frente, por causa de alguma pequena oportunidade que vai te tirar totalmente o foco hoje. Então, a gente faz muitos exercícios para que o empreendedor consiga ter clareza da visão dele de longo prazo. Quando ele faz isso, ele vai ter vários benefícios. Primeiro, ele não vai mais dispersar energia. Porque a gente no grupo aqui, por exemplo, já errou muito em relação a isso. A gente focou em projetos que não é que eram projetos errados, mas não estava no momento de focar nesse projeto. Então, às vezes a gente focou no projeto certo na hora errada, ou às vezes a gente focou no projeto errado na hora certa. Então, muitas coisas aconteceram e muitos dos erros que a gente cometeu ao longo da nossa jornada tiveram a ver com, às vezes, a falta de clareza, a ponto de a gente não saber por que a gente diz não e por que a gente diz sim. Quando a gente desenvolve uma visão de longo prazo, ontem a gente estava dando uma mentoria para o Equity Mais Club, que é um mastermind que a gente tem, e eu lembro que eu estava falando um pouquinho sobre a visão. E quando eu falei sobre visão, um dos integrantes, ele trouxe a visão dele de ecossistema. Ele falou assim, ele tem um business muito interessante de hospital, e ele trouxe para mim a visão de que ele quer construir um ecossistema gigantesco, porque ele me contextualizou, disse que nesse momento de mercado, os investidores estavam procurando uma coisa parecida com essa visão dele. Até aqui, eu achei genuíno e incrível o que ele me trouxe. Só que aí ele foi para o próximo passo. O próximo passo foi, eu estou com medo porque eu quero fazer tudo isso daqui de uma vez para aproveitar essa janela. E o que eu trouxe para ele foi, a visão está lá na frente, não está aqui hoje. Porque quando você traz aquela visão para o curto prazo, você quer fazer tudo de uma vez e você vai fazer cagada. Então, junto dessa visão de longo prazo, a gente precisa construir tijolinha, tijolinha para chegar lá. E aí a gente traz o conceito da fruta baixa, nesse caso. O empreendedor, ele não tem que querer colher a fruta mais alta da árvore, é sempre a fruta mais baixa. É aquela que vai ser o primeiro passo, o mais fácil, o menos arriscado e o que vai trazer maior retorno. E depois disso, você vai para a próxima fruta e depois para a próxima, para a próxima, para a próxima. Mas é muito importante que você tenha a visão clara para que o efeito borboleta que você vai gerar no seu negócio, ele seja positivo. Porque se você desvia um, dois, três graus, é como você jogar tênis depois de 20 anos sem treinar. Você vai mexer um, dois, três graus de ângulo na raquete e a bolinha ou vai lá para fora da quadra ou vai dentro, por uma pequena mudança de graus. Então, o desenvolvimento da visão é muito poderoso para que a gente possa fazer com que a empresa inteira se una numa única direção e concentre todas as energias lá. Então, é por isso que a gente acha tão importante abordar esse pilar e trazer a clareza para o empreendedor que faz parte da CUT+. É, esse primeiro pilar é essencial porque com a visão errada, você vai parar no objetivo errado no final das contas. Tem até uma analogia que eu gosto quando eu estou falando de viver de renda falando sobre definir o objetivo de longo prazo financeiro, ou seja, aquele patrimônio que seria capaz de manter você para o restante da sua vida através de renda passiva. E ao definir isso, você já exclui um monte de outras coisas. É como estar numa estrada que tem a pista lenta e a pista rápida. Se você sabe até onde você quer ir, você pega a pista rápida e vai embora. Se você não sabe, você pega a pista lenta e olha cada saída que aparece. E às vezes entra em uma saída que não é para você, dá uma volta lá dentro, perde tempo. Enquanto o cara da pista rápida só está indo embora, falando não para aquilo que não é para ele e sim para aquilo que é, que vai ajudar a chegar mais rápido no seu objetivo. Ótima analogia. 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 A CIDADE NO BRASIL